Música Muito bem amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o assunto A Taça das Favelas com o deputado Chicão Bulhões, com a Tamires, lateral esquerda e também o Mário Love que coordena E a Taça das Favelas ganhou uma importância, ganhou força, tanto que a Tamires está aqui nos nossos estúdios da TV Alerja e com o troféu de campeano futebol feminino Mostra aí Tamires, mostra aquela câmera ali, o troféu aqui, isso, olha que bacana, tá aí Troféu desenhada Não é isso? Tem lá o desenho, mostra lá, mostra lá, para o telespectador ver É o Cristo Redentor, tem o Sol, Pão de Açúcar e ali uma comunidade, né? Também, é para mostrar ali como exemplo, tá certo, muito bacana mesmo, valeu a pena Parabéns aí para você e para suas companheiras A gente que agradece a oportunidade, né? Opa, que isso! Vai para a seleção brasileira? Vinte e nove anos? É isso A Marta está para se aposentar, né? É E aí? Apesar de ela ser atacante, você ser lateral, né? Exatamente Mas tem que jogar nas onze, até no gol também, né? Já jogou no gol? Já Já? E aí, não quis? Não é para mim Dizem que a posição de goleiro é tão ruim que ali no nosso grama, até onde bate pênalti, onde fica o próprio goleiro, né? Eu não queria sofrer isso, não Essa é a história, né? Pois é, sabe que de vez em quando aqui no Alerja a gente tem uma sensação de goleiro, né? É verdade Acho que a maior parte do tempo nós estamos tentando defender de alguma ideia ruim do que atacando para uma ideia boa É bom, aí tem que ser um bom armador, né? Exatamente Tem que ser como o Gerson fazia em 70, lançar 70 metros, né? Pois é Mas aí tinha Pelé, né? Tinha Jairzinho, tinha um jogador, tinha um Crax também, né? É, às vezes é bom defender um pouquinho para poder atacar lá na frente, né? Também, exatamente Tem estratégia, né? Tem estratégia, a mesma coisa Ô Mário, esse troféu assim, eu achei bem interessante, porque você tem dois pontos turísticos do Rio de Janeiro e que o mundo inteiro conhece O Corcovado, né? Que é o Pão de Açúcar e também o... ali o Pão de Açúcar e o Corcovado E tem ali o símbolo, a bola e as favelas representando Exatamente, dar notoriedade ao nosso espaço, aos nossos territórios, faz parte exatamente daquilo que a gente defende Com certeza Então, assim, essa imagem é muito representativa para quem já nasceu, para quem vivencia ou respira esse território Agora, uma peculiaridade que eu gostaria de trazer, na verdade, a seleção da Taça das Favelas, composta pela equipe do Corral das Águas E com a treinadora Monique, que foi a treinadora dela, foi convidada a participar de um campeonato que vai ter agora pela Federação do Estado do Rio de Janeiro Ótimo! E com os grandes clubes cariocas, para entender a projeção que o projeto já deu E outra coisa que eu gostaria de trazer como adendo é para a gente começar a discutir também o futebol feminino dentro das periferias, dentro dos territórios Os núcleos de futebol esportivo voltados para o universo feminino dentro desses territórios Porque hoje a gente tem uma discussão em um nível muito elevado, somente no alto rendimento, somente no alto nível, em nível de seleção e confederações e federações Mas não se discute o futebol social dentro das periferias Talvez isso traga muito mais fomento e muito mais entendimento e também conhecimento para essas meninas que praticam lá dentro do território Então não adianta discutir só a Marta lá no nível de seleção se a gente não conseguir discutir a base, como isso se inicia Deputado, e aí? Eu acho isso muito importante É um ponto fundamental Não, fundamental As federações, que no meu ponto de vista deveriam debater isso com mais vontade, mais constância, são órgãos de entidades privadas Nós aqui fazemos coro com a fala do Mário, mas ao mesmo tempo depende da sensibilidade dos dirigentes Terem esse tipo de sensibilidade sobre esse tema E eu acho que já passou da hora de ter esse tipo Porque a gente fala muito no Brasil, de modo geral, do esporte de alto rendimento A gente fala sempre do esporte de alto nível A gente está discutindo atletas olímpicos, a gente está discutindo grandes campeões mundiais A gente está sempre discutindo a galera que está lá no profissional Mas eu acho que a gente ainda discute muito pouco os efeitos positivos E como é que a gente poderia incentivar cada vez mais o esporte no âmbito do dia a dia Quanto mais esporte a gente faz, mais gente praticando Eu acho que a gente cria esse senso de comunidade, de pertencimento Além de ser saudável, a gente também gera benefícios sociais Com certeza A Taça das Favelas, inclusive, ganhou uma conotação tão grande Que o governador Wilson Wittson recebeu os campeões lá no Palácio Guarabara O Gogó da Ema, no masculino, e o Curval das Éguas Está aqui representado pela Tamires No feminino, os campeões, e no caso, as campeãs O governador deu a ideia das finais serem em um estádio maior Que eu inclusive citei na primeira parte Está pensando em jogar no Maracanã? O que você acha? Eu acho que é um sonho realizado É? Que ia acontecer Porque, assim, eu acho que todo mundo que joga bola Ele não disse Maracanã, mas um estado importante Só pode ser o Maracanã, né? Exato Eu já entrei, né? Já pisei no gramado, mas jogar ali Realmente seria... Você já imaginou 80... É, hoje o Maracanã cabe em 82 mil Mas por questão de segurança, eles não botam 82 mil Reduz para 74, 76 Tem aquelas entradas gratuitas, né? Idosos e tudo mais Mas você já pensou Vamos botar um número redondo 80 mil pessoas gritando o seu nome, Tamires Você fazendo um gol lá no Maracanã? É É? Tinha pensado nisso ainda não Mas pensa? Quem sabe? Pode acontecer, né? Pode, né? E aí, como é que seria essa emoção? Ah, eu acho que seria... Assim, seria uma emoção muito grande Mas seria uma conquista muito grande Para o futebol feminino Sim Particularmente, porque Como eu falei Em 2015 a gente não teve A torcida que a gente teve Esse ano a gente teve Por causa da Copa Feminino O que... A visibilidade que elas tiveram Acabou ajudando para que a gente tivesse uma torcida maior Esse ano Então, assim Imagina o Maracanã lotado Deve ser uma sensação maravilhosa, né? Será que dá para ter essa... Compartilhar essa ideia, deputado? Eu acho Bota o ferro Não é? Coloca força aqui no couro Quem sabe? Deixa eu colocar tempero Vai lá, ué Você faz parte da organização Na verdade, nós tivemos aí Aproximadamente 10 mil torcedores No estádio de Bangu Nossa Bonita E fechamos os portões Porque... Não dava mais gente Isso dito pela própria direção de marketing do Bangu Exatamente por conta Não tivemos nenhuma intercorrência Acho que isso que é o... A festa que a torcida fez É importante salutar Porque foi uma festa para nós mesmos Festa de favela mesmo Para todos nós E mostrou que a organização E a respeito e a educação Exatamente Não é verdade? Exatamente O que a gente não vê em jogos Por exemplo, do Campeonato Carioca Do Campeonato Brasileiro Muitas vezes E até de Copa Sul-Americana E Libertadores O pessoal das comunidades Deu exemplo É isso aí Que se multiplique muito E vamos fazer couro aí Para quem sabe Botar o Maracanã no dia, né? É verdade Agora, ô Mário Você que participa da organização É difícil você fazer uma peneira Porque o futebol sempre teve Os chamados olheiros Sim Eu conheci um que era maravilhoso Antoninho Revelou N N jogadores geovânicos Jogou no Vasco Paulo Roberto Falcão Romário E por aí vai N, N, N Jogadores Que o Antoninho Que papai do céu Ele está do lado De papai do céu Lá no céu Era uma figura humana Maravilhosa E vocês tem olheiros também Para poder dizer Pô, pega aquele jogador Pega aquela jogadora Que tem um bom toque de bola Tem senso ali de área E tudo É O que tem acontecido Em tese Na verdade Os próprios clubes Têm enviado Os seus observadores Observadores Exatamente E clubes inclusive De outros estados Internacional Enviou O Flamengo Na verdade Acompanhou até a final Que definiu Inclusive A contratação do Ronald E os outros clubes Grandes Vasco Flamengo Palmeiras Corinthians Então assim Na verdade Tem jovens Mais de 100 mil jovens Participando Do processo de seleção Das peneiras E taça das favelas Então nós temos jovens Espalhados Em vários clubes Hoje pelo Brasil O que é muito bacana O que na verdade Certifica e chancela Aquilo que a gente Está construindo Exatamente Deputado A gente não tem mais Os chamados campinhos Porque os arranha-céus Começaram a aparecer Mas a gente tem As comunidades Em que a gente tem Os locais Em que eles podem Jogar bola E jogam bola Quadra e tudo mais Até mesmo Que o poder público Construiu E essa integração Conforme disse o Mário A nível Brasil O Mário citou Palmeiras Citou Internacional Olhando Tendo os observadores Para jogadoras E jogadores O quanto isso é importante Para o nosso futebol Eu acho fundamental Quanto mais pessoas Participando Por exemplo Times aqui do Rio Tem um celeiro de craques O Rio de Janeiro É histórico Por ser um celeiro de craques E esses craques Estão em todos os lugares Hoje em especial Nas comunidades Eu acho que Os clubes Têm até programas Voltados para isso Eles têm esse acompanhamento Muito próximo Sempre pode ser melhor Acho que o poder público Tem o seu papel Mas o ponto Por exemplo Que eu queria ressaltar É no aspecto educacional Eu acho que Quando você está na escola Quando você está na sua formação Até na universidade Quando você chega lá Universidades estrangeiras Por exemplo Dão muitas bolsas Para quem é atleta Então eu acho que Estados Unidos é assim Na Europa é assim Nova Zelândia No Brasil já foi assim Em algum momento Algumas universidades Acho que até dão bolsas hoje Mas não é uma prática Tão valorizada Como ao meu ver Poderia ser Então você pode Por exemplo Ter times de futebol Fantásticos Tendo bolsas E oportunidades de estudo Para você conseguir Casar as duas coisas E com isso Eventualmente Até ter oportunidades Fora do país Dentro do país Em outros estados Enfim E você conseguir montar Um caminho interessante Tamires Vocês conversam Por exemplo Você Que é da A tua região é É Realengo Realengo Que tem ali Que tem o clube Que também já revelou Jogadores para o nosso futebol Tem o Bangu Tem Mais um pouquinho A frente O Campo Grande Que também já foi Um clube Que foi campeão Da Taça de Prata Na década de 80 No nosso futebol Você já jogou também Pelo Bangu Vocês conversam Dessa importância De estarem disputando Essa competição E tendo também O tempo Tomado Para que vocês Possam estudar E possam também Participar Dessas competições Vocês conversam Entre si A gente conversa Trocam ideias A gente conversa Muito sobre A questão do futebol O que traz Para a gente Eu tive a oportunidade De fazer faculdade Ganhando bolsa Só que eu me lesionei Um pouco antes E aí eu acabei Aproveitando Essa oportunidade Como você falou São poucas Mas alguns lugares Tem E assim Alguns clubes Dão algum suporte Como o Bangu Uma época deu A gente chegou A subir 17 Na época Faz muito tempo Pelo Bangu Mas a gente conversa Muito A gente busca Muita coisa No feminino Mas é um pouco Mais complicado Porque a gente Tem que trabalhar Estudar E jogar A gente não tem Aquele suporte E tem que treinar Exato Exatamente isso Não joga E aí você Tem que ter Dinheiro Para você ir treinar Porque a gente Não tem esse suporte A gente não ganha nada A gente joga futebol Por amor Futebol feminino Porque gostam Porque gostam Daí não tem que entrar O Estado nisso Deputado Quando eu digo Estado É o poder público Seja Estado Município Até a nível federal Eu acho que o Estado Deveria sim Incentivar Que você trouxesse Mais patrocínios Que mais empresas Participassem Inclusive pudessem Até obter benefícios Fiscais Dessa filantropia Que eu acho Que faz todo sentido E aliás Isso também é um ponto Importante que ela tocou A metodologia importa Não é só dar dinheiro Você tem que saber Como você vai usar Esse dinheiro Que é uma coisa Muito importante Exemplo Se você precisa trabalhar Estudar E treinar Você tem três coisas Que você eventualmente Não vai conseguir fazer bem Eu acho até que dá Para fazer dois Acho que até dá Para você estudar Aliás Até deve Não deixar de estudar E continuar treinando Mas aí o aspecto Das finanças de casa Quer dizer O trabalho que você Precisa levar dinheiro Para casa Precisa de alguma forma Ser resolvido Então até a metodologia A evolução dessa metodologia Para os clubes Para as faculdades Enfim Para todas as entidades Envolvidas Eu acho que é importante Para ter essa clareza Dos desafios Que os atletas Têm que vencer Para conseguir praticar Seu esporte No momento que a gente Conseguir levar Essa conscientização E repito Acho que o poder público Tem um papel importante Nessa conscientização Acho que a gente pode Ter um ambiente Mais favorável Para o esporte profissional No país Perfeito Mário Trinta segundos A gente já está encerrando Sua opinião Então Os projetos sociais Em tese Eles preenchem Uma lacuna Deixada por alguém Na sua Na maioria das vezes O poder público Pelo poder público E aí é onde A sociedade civil Se reúne Se organiza E tenta resolver Um determinado problema E aí eu vou De acordo Com o deputado Acho que Preencher Essa lacuna É extremamente importante Para a subsistência Desses projetos Perfeito Bem Por hoje é só Chegamos ao final Do Arena Esportiva E o tema Foi a taça das favelas As decisões Do masculino E do feminino Tivemos as presenças Do deputado Chicão Bulhões Do Mário Love Que é coordenador E da lateral esquerda Campeã Tamires Marques Obrigado pela presença De vocês E você pode assistir O programa Pela internet No www.alergi.rj.gov.br TV Alerge O canal do povo Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.